Olá menina, agora vamos de Capitão América, tá bom? Massageando a nossa massinha azul. Vamos lá de Capitão América. Eu vou pegar um pedacinho de massa. Vamos pegar uma coxinha dele. 38 gramas. Uma coxinha de 38 gramas. Vamos pegar uma bolinha número 40. Vamos colocar aqui e vamos cobrir essa bolinha para fazer um corpinho, tá bom? Cobrindo, cobrindo, cobrindo. Sem mistério com o JD. Tira o excesso. Volta a cobrir. Tira o excesso. E volta a cobrir. Vai ficar fininho mesmo, porque nós vamos botar aqui uma... Ajeitar aqui certinho. Vamos lá. Alisa. Ó. Vamos tirar toda a marcação com a palma da mão. Viu? Toda a marcação. Dei uma cinturinha. Vamos dar uma amassadinha. Vou puxar um pescocinho. Ajeito aqui os ombros. Puxo o pescocinho. Puxo o pescocinho. Corto o excesso. E ajeito. Vendo? Ajeito. Reservo. Vou botar aqui um palitinho no pescoço. Molho. Vou enfiar. Até eu ver que tá preso no isopor. E vou cortar o excesso. Tá vendo? Então vamos lá. Vou pegar a massinha branca. Vou abrir. Vou abrir. Vou cortar aqui uma tirinha. Né? Vou pegar a massinha vermelha. Vou abrir. Vou cortar umas tirinhas. E vou colar. Fazer listrinhas. Tá? Tá? Vou fazer listrinhas. Vou fazer listrinhas. Tá vendo? Tá vendo? Vou fazer listrinhas. Aí, ó. Eu corto aqui os pedacinhos que sobrou. E pronto. Vamos pegar aqui. O excesso todinho. E pronto. Sem mistério. Vamos centralizar aqui. E vamos dar a volta pra trás. Bem retinho. Tá? Bem retinho. Juntou aqui. Corta o excesso. Pronto. Pronto. Tudo muito bonitinho. Tudo muito bonitinho. Tá vendo? E agora, a gente pega o preto. Faz um rolinho. Um rolinho. Vamos abrir. E aqui, eu vou fazer um cintinho. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. E vou colocar em volta, todinho. E fiz o cintinho. Tá? Vou pegar aqui um pedacinho branco. E vou botar aqui. Vou pegar o azul. Sempre que eu lido com o branco, eu tenho um paninho molhado que eu passo na mão, gente. Porque o branco mancha mesmo. O preto, né? O preto mancha tudo. Então, eu sempre tenho um paninho molhado, assim, úmido, pra eu passar na mão pra tirar os resíduos. Porque o preto mancha o branco, mancha as outras cores todas. É um caso sério. Então, aqui você tira, ó. Umas tirinhas. Azul. Pra fazer a presilha. Então, eu corto aqui pra ficar retinho. Coloco aqui. Corto o excesso. Boto do outro lado. Corto o excesso. E dou um apertãozinho. Pra poder prender. É a presilha, tá, gente? Boto atrás também. Corto o excesso. Tá vendo? E ficou assim. Então, a gente vai reservar. Pego o branquinho. Quem tiver um cortador aí, de estrelas, tá? Quem tiver um cortador de estrelas aí, eu uso o cortador. Eu até tenho, mas eu não sei aonde está. Então, eu vou fazer um aqui rapidinho. Corto o círculo. Eu não sei aonde está o meu. Cortei o círculo. Aqui eu corto um V. Corto aqui. Corto aqui reto. Corto aqui reto. Corto aqui. Corto aqui. Aqui, 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 quem tiver o cortador, tá, usa o cortador de estrela, eu não tenho, eu tenho, mas não sei onde tá, então eu fiz a estrelinha aqui rapidinho, e deu na mesma, né, ficou lindo e maravilhoso. Vou colar aqui na frente, vou ajeitar aqui, fazer barbinhas, ficou 10, nota 10, tá vendo como é que não tem mistério? Não vem dizer que não botou a estrela porque você não tem cortador não, hein, gente? Ah, para com isso, bota a cuca pra funcionar aí. Sempre se tem uma maneira, sempre, tá, e tá aqui, vamos reservar. Então, vamos lá. Aqui a gente pode parar não, porque não tem porquê parar. Vamos lá, vamos fazer um rolinho, para fazer as perninhas. Eu gosto de fazer as perninhas bem gordinhas, porque, você sabe, é massa fina, né, depois eu não quero um super amigo desnutrido, né? Deus me livre, um super amigo desnutrido. Ninguém merece uma coisa dessa. Então, pego dois rolinhos e dê, cada rolinho tem 11 gramas. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, a lateral, 11 gramas, tá? A gente tá rebado aqui um pouquinho, pronto. Agora eu vou, coloco aqui. Pego o vermelho, vou fazer dois pezinhos de... Dois pezinhos de... Faço o grande, porque vai encolher. Dois pezinhos de 22 gramas, tá? 22 gramas. Aí eu pego aqui, colo aqui, o pezinho, pego aqui um rolinho, boto aqui por cima, ó, rolinho, fecho aqui, corto o excesso, e agora eu junto... Tá? Ó, vou unir as partes... Tá vendo? Se vocês gostam de passar uma aguinha, pode passar. Então, eu uni as partes, tirei toda a imperfeição. Tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa com o outro. Botou aqui, colou, pego aqui, boto pra trás, corto o excesso, e vou unir a parte aqui... Tá? Vamos unir... Vamos unir... E alisar, tudo direitinho... Vamos pegar outro pedacinho de massa vermelha... Vamos fazer um rolinho... Vou abrir... Vou cortar... E vou, ó, fazer o acabamento aqui na bota, olha... Vendo? Deu acabamento na bota... Tá? Vamos molhar o palito... Vou enfiar aqui embaixo do pé, ó... Devagarzinho... Até sair... Aqui em cima... E aí a gente cola... No lugar certinho aqui... Vai enfiando devagarzinho... Pra não danificar a peça... Tá vendo? Ajeita aqui... Ajeita aqui... Une... Ó... Vamos unir... Tá vendo? Vamos unir... E vamos cortar aqui o palito... Vamos pegar outro palito... Vamos molhar... Vamos molhar... Enfiar aqui, né? Igual enfiamos o outro... E vamos introduzir aqui devagarzinho... Pra não danificar a peça... Né? Vamos unir... Unir... Unimos... Vamos cortar aqui o excesso... E vamos enfiar aqui... Pra secar... Você vai ajeitando... do jeito que você achar melhor, porque ele tem que secar do jeito que ele ficar, né? Então, vocês verem aí o jeito que ficar melhor pra vocês. E vocês vão, ó, eu quero o pezinho assim de ladinho, tá vendo? É isso que eu falo, vocês botam na posição de vocês, tá vendo? Olha que legal. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar aqui o branquinho, o branquinho, e vamos fazer dois bracinhos, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar dois bracinhos de 10 gramas. Quando você fizer os dois bracinhos de 10 gramas, você vai no meio e vai fazer o cotovelo, igual eu ensino sempre, não é? Olha, o cotovelo, igual eu ensino sempre. Só que aqui eu vou cortar a metade do braço, olha. Cortei a metade do braço, tá vendo? Ó. Cortei a metade do braço. Aí eu vou pegar a massinha vermelha e vou, ó, faço um rolinho. Esse não tem medida, ó, faço um rolinho. Presta atenção, filho rolinho, né? Separo a mão, aperto, puxo o dedinho, arredondo, e faço a marcação dos dedos. E agora eu corto, porque é uma luva, ó. Tá vendo? Corto, porque é uma luva. Mesma coisa com o outro. Faço um rolinho. Tá? Faço um rolinho. Faço a marcação da mão, aperto. Corto um dedinho. Aí eu puxo aqui os dedinhos. Tá? Puxo os dedinhos. E aí, você mede com o outro e corto, porque é uma luva. Vou pegar aqui um palitinho de dente, vou cortar duas pontinhas. Vou enfiar aqui no bracinho, e vou colar. Passar cola aqui nas duas luvasinhas. E vou colar, ó. Ó. Tá vendo? Vou dar umas fofurinhas aqui. E mesma coisa com o outro. Boto palitinho. E colo. Pego aqui a massinha azul. Abro. Abro. E, ó. Passar a manguinha aqui. Corto o excesso. Ó. Mesma coisa do outro lado. Corto aqui. Ó. Viu? E aí, ficou os bracinhos. Vou passar aqui. A cola instantânea. Vou colar aqui do lado. Esse bracinho. Esse aqui eu vou reservar. E a gente vai pegar uma bolinha. Eu tô pegando uma bolinha número 50, tá? Vou pegar aqui o estilete. E eu vou cortar essa bolinha. no meio. Gente, eu lido com o estilete, mas eu morro de medo dele. sempre foi assim. Sempre foi assim, ó. E vou cortar outro pedaço aqui. Tá? Outra tampinha, ó. Aí, eu arredondo aqui. Arredondo. Quem quiser lixar, pode lixar. Tá? Quem quiser lixar, pode lixar. Vou pegar a massa vermelha. Vou pegar a massa vermelha. Vou abrir a massa. Cubro esse isoporzinho. Abro outro pedacinho. Abro outro pedacinho. Corto aqui com o cortador redondo. Passo o acabamento aqui atrás. Vou unir aqui, né? E fico o acabamento aqui atrás. Agora eu pego a massa branca. Vou abrir. A massa tava com um pedacinho vermelho. Ela ficou vermelha. Deixa eu pegar a outra massa. Aí você, ó. Abre a massa, tá? Abre a massa branca. Pega o cortador. Corta. Cola aqui em cima. Tá? Pega a azul. Pega o cortador de estrelas. Pega o cortador de estrelas. Pega o cortador de estrelas. Se você não tiver, corta com a mão mesmo, igual eu fiz. Quem tem cortador, corte com o cortador. Então, quem não tiver, faça aqui o círculo e vamos cortar a estrelinha. E vai ficar uma gracinha. E vai ficar uma gracinha. E aqui eu boto a estrela. Faça aqui a cola instantânea. Vou colar aqui. Vou colar a mãozinha dele aqui. Boto a cola instantânea aqui. Cola aqui o escudo. Olha como é que tá ficando. Agora nós vamos fazer a cabecinha aqui. Aquela cabecinha fofinha aqui. Eu ensino sempre. Vamos lá. Pegamos a cor de pele. Vamos massagear. Eu vou pegar. 36 gramas. 36 gramas. Uma bolinha e cinquenta. E vamos fazer a cabeça. Igual eu sempre faço, né? Vamos cobrir tudinho. Cobrir tudinho. Vamos arredondar. Vamos arredondar. Ó. Alisar. Tá? Cabecinha. Redondar aqui embaixo. Vamos fazer a linha dos olhos. Ó. A velhinha dos olhos. Tá vendo? Aí você arredonda aqui certinho. Tira todas as imperfeições. tudo direitinho. Tá vendo? E aí eu vou pegar uma bolinha pequena. Vou fazer o narizinho. Vou fazer o narizinho. Vou fazer a boquinha. Aí com o boleador eu vou fazer a marcação dos olhos. Vou pegar a massinha branca e vou fazer dois rolinhos que caibam ali dentro sem ficar esbulgalhado. Por isso não pode botar muito, tá gente? Senão o olho fica esbulgalhado pra fora. Ele tem que ficar rasinho. Então bota pouco e é melhor faltar do que sobrar. Faltando você pode preencher mais. Agora se ficar muito pra você tirar você vai deixar sua peça feia. Ó. Tá vendo? Tá vendo? E ficou assim. Aí você vai pegar duas bolinhas azul pequena. Vai colocar aqui. Cadê outra? E vai colocar uma aqui. E vai apertar até você ver o tamanho que você queira, tá? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui, né? Tinta preta. E vamos fazer as duas bolinhas dos olhos. E aí eu vou fazer um buraquinho aqui embaixo. Pra poder colar. Vou delinear os olhos aqui um pouquinho. É bom fazer isso quando tá quase seco, tá meninas? Mas como eu tenho que ensinar vocês, vambora. E aí vamos enfiar aqui, ó. E aí vamos enfiar aqui, ó. Assim. Tá vendo? E aí vai formando. E aí vai formando. Agora nós vamos pegar a massa azul. Vamos pegar a massa azul. Vamos abrir. Vamos abrir. A massa azul. Tá? Vamos abrir. Aí, meninas. Vocês vão cortar dois círculos azul. Um eu vou colocar aqui atrás da cabeça e vou trazendo pra frente. Tá vendo? Olha. O círculo azul. Tá vendo? Botei atrás da cabeça e vou trazendo pra frente. Um círculo. O outro eu parti no meio, tá? Eu parti no meio e vou cortar aqui dois olhinhos. Com a espátula. Eu corto pequeno. Entendeu? Depois eu tiro o excesso de dentro e vou arredondando, ó. Ó. Tá vendo? Tiro o excesso aqui de dentro e vou arredondando. Pra tirar as rebarbas. Ó. Mesma coisa desse. Vou arredondando pra tirar as rebarbas. Tá vendo? Vou cortar um pedacinho aqui pra encaixar o narizinho direitinho. Tá vendo? Olha. Com o boleador eu aumento aqui, ó. E tiro a rebarba. Tá vendo? Vou ajeitar aqui nos olhos direitinho. Vou até cortar mais um pedacinho pra ficar legal no nariz. Olha. Aqui, ó. Vou tirar um pedaço, ó. Pra ficar legalzinho no nariz. Olha. Tá vendo? Tirei. Tiro a rebarba. Ajeito os olhinhos. E agora eu vou, ó. Boto aqui no narizinho e ajeito nos olhinhos. Olha. Tá vendo? E eu vou unir essas duas partes, ó. As de cima. Vou unir as duas partes. Ó. Aperto aqui. Tá vendo? E vou unir as duas partes. Unindo as duas partes, você vai cortar a rebarba de cima. Tá? Vai cortar toda a rebarba. Tá? Vai emendar com a sua estequinha aí. Vai emendar. E vai alisar com um pouquinho de água. Pra poder tirar a emenda, tá? Viu? Vou pegar a massinha branca e vou fazer um ar. Abrir a massa. Cortei um círculo. E agora eu faço, ó. Corto os dois lados. As duas laterais. Corto em cima. Corto aqui embaixo. Quem tiver um cortador de letras ou molde, tira aí a letra A, tá? Aqui eu tenho paciência pra procurar onde é o meu. Então, eu já faço assim e pronto. Pra quem tiver um molde, vem melhor, né meninas? Tá? Tá bem caprichadinho. Aqui eu faço um buraquinho aqui no meio. E vai formando. Colamos ali na frente. Agora a gente pega 2 gramas. Né? Faz 2 coxinhas de 2 gramas. 2 coxinhas de 2 gramas. Amassa. Faz no biquinho. Ó. E faz as asinhas. Tá vendo? Mesma coisa desse lado. Amassa. Coxinha. E ó. Corta aqui. E vamos colar uma desse ladinho e uma desse ladinho. E aí tá gente, nosso Capitão América. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Olha que coisa mais forte. Olha que coisa mais forte.